Caríssimos irmãos e irmãs, louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado. Nós vamos fazer este vídeo atendendo ao pedido de algumas pessoas que nos mandaram pelos comentários e também no particular, no canal do nosso site, quem não sabe, nosso site também tem um lugar onde você pode mandar mensagem, mandar alguma sugestão e também pelo próprio canal, que nós desde já pedimos que os que estão nos assistindo possam escrever os seus comentários aí, e os comentários são importantes porque muitas vezes os comentários podem nos inspirar para fazer um outro tipo de vídeo, né? Ou a pessoa pode mandar uma sugestão ou mesmo a conversa dela, né? Às vezes conversando um internauta com outro que está também escrevendo algum tipo de comentário, pode nos inspirar a fazer um vídeo. Este vídeo que nós estamos fazendo agora, nós queremos fazer ele como se fosse uma continuação do último vídeo que nós colocamos no ar no nosso canal. Se você que está assistindo este vídeo não sabe qual foi o último vídeo, basta você procurar aí o último vídeo que foi colocado há pouco mais de uma semana atrás, que é, o título do vídeo é, quem pode comungar? Este vídeo nós vamos fazer como tipo uma continuação daquele primeiro vídeo, porque vários dos nossos internautas consideraram esse tema de muita importância, e realmente se tratar da Santíssima Eucaristia é um tema muito importante. Então, nós vamos dar continuidade a este vídeo. Tentar responder essa pergunta. Todo mundo pode comungar? Nós podemos dizer com outras palavras, toda pessoa pode comungar? Eu acredito que várias dessas perguntas, essa que nós vamos dar o título ao vídeo, e outras que foram feitas no canal, elas já foram respondidas. Nós falamos naquele vídeo, quem pode comungar? Então, existem aqueles pré-requisitos. Se você quiser rever o vídeo, você reveja para você perceber que, na verdade, a maioria das perguntas que foram feitas, elas já foram respondidas no vídeo. Às vezes as pessoas assistem o vídeo, mas não prestam muita atenção, ou estão fazendo alguma coisa durante a exibição do vídeo, e então a pessoa não consegue perceber direito que o vídeo, sim, já foi respondido. A pergunta já foi respondida no vídeo que foi exibido. Então, uma pergunta que chamou muita atenção neste último vídeo, foi que alguém perguntou se basta a pessoa ser solteira, que no vídeo nós falamos de uma coisa meio polêmica, que é a pessoa que é casada, e se separou. Se ela contraiu novas núpcias, ela não pode comungar. Mas, se ela se separou e não arranjou outro marido, ou a mulher arranjou outro marido, ou o homem arranjou outra mulher, ambos podem comungar. Enquanto não tiver arranjado ninguém, pode comungar. Aí, a pergunta que ficou foi essa. E a pessoa que é solteira, né? A gente diz solteiro, mas nós sabemos que hoje, o solteiro de hoje é muito diferente do solteiro de antigamente. É solteiro, mas tem namorada, e tem relações, né? Hoje, uma das coisas, uma das piores coisas que pode acontecer hoje na família católica, é um pai ou a mãe deixar que o filho, a namorada, durma na casa, na casa do filho, ou o filho durma na casa da namorada. Isso é inconcebível, né? Uma pessoa católica, ela só deve dormir na casa do namorado e do namorado depois que casou. E aí, não será mais namorado, mais marido e mulher. Então, quem não é casado, é solteiro, mas leva a vida como se fosse casado, né? Tendo relações com o namorado, ou seja lá com quem for, não pode comungar. Não é porque é solteiro que pode comungar. O solteiro que pode comungar é o solteiro que não tem vida marital. O solteiro que observa a castidade. Se o solteiro não observa a castidade, ele não pode comungar. Agora, se ele teve uma relação com alguém e ele pretende, de agora em diante, não ter mais, aí sim, ele pode se confessar e pode voltar a comungar. Agora, se ele acha que é normal continuar levando a vida como se fosse um homem casado com uma mulher e vai comungar normalmente, ele está comungando a sua condenação. Qualquer pessoa que fizer isso está comungando a sua condenação. veja, hoje eu li o exemplo de um padre que contou que a mãe dele e o pai dele ficaram vivendo como irmãos 25 anos para poder comungar. Provavelmente, eu não lembro direito agora, na verdade, eu não li todo o relato, mas provavelmente eles estavam esperando um momento para poder regularizar a vida matrimonial que, por algum empecilho, por algum problema, não podia ser regularizado. Então, eles, por amor à Santíssima Eucaristia, eles ficaram 25 anos vivendo como irmãos, não tendo nenhum tipo de relações sexuais. Então, isso significa que essa pessoa, de fato, compreendeu o que é o Santíssimo Sacramento. O Santíssimo Sacramento vale mais do que qualquer outra dessas coisas que o mundo nos oferece. Então, é preciso que nós tenhamos bastante atenção a isso. Se você vive com a namorada como se fosse marido e mulher, você não pode comungar. Nem você nem ela. Então, essa resposta acho que ficou só para esclarecer, porque se você prestar atenção no vídeo anterior, ele já sustenta essa resposta que eu dei agora. Então, para poder fazer um pequeno complemento, eu gostaria de falar sobre os dias que o católico tem a obrigação de ir à missa e de comungar. Primeiro, todo católico está obrigado por lei divina a participar da missa todos os domingos do ano, exceto se ele estiver doente, exceto se estiver em viagem sem condições de ir à missa e exceto quando ele está cuidando de um doente. Mas, além desses dias que é preceito o católico participar da missa, eles têm mais dez outros dias que são solenidades e que podem ou não cair no domingo. Então, se cair durante a semana, continua com a mesma obrigação. Então, a primeira é primeiro de janeiro. Estamos nos aproximando. Primeiro de janeiro, da solenidade da Santa Mãe de Deus Maria. Dia seis de janeiro, a epifania do Senhor. Dia quinze de ascensão do Senhor, que no Brasil não tem data certa, né? É uma celebração móvel. Em outros países do mundo, essa data é celebrada numa quinta-feira, sexta quinta-feira depois da Páscoa de Nosso Senhor Jesus Cristo. Aí, depois, tem o dia de Corpus Christi, que também é uma data móvel, né? Que varia de dia, pode ser cair de junho, de maio a junho. Depois, tem o dia de São Pedro e São Paulo, que também no Brasil é transferido para o domingo, se o dia 29 não cai no domingo, o dia 15 de agosto, que também no Brasil é transferido para o domingo, no dia 1º de novembro, que é o dia de todos os santos, o dia 8 de de dezembro, que celebramos há pouco, a Imaculada Conceição, e a próxima, que será essa semana, o dia do Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essas datas, elas são obrigatórias para o católico e para a missa, obrigatórias. Se o católico não for cumprir o preceito nesse dia, ele deve depois confessar, porque deixou de participar com piedade e devoção de um dia santo. eu espero que esse vídeo tenha ajudado algumas pessoas e gostaria de mais uma vez pedir, não esqueça de deixar o seu comentário, não esqueça de deixar o seu like ou até mesmo o seu deslike. O like ou deslike eles ajudam o canal para poder nós sabermos se você está gostando ou não está gostando do conteúdo aqui postado. Não deixe de comentar, não deixe de interagir também porque às vezes você pode ajudar a responder alguém que fez alguma pergunta no canal e também não deixe de se inscrever se você por acaso ainda não foi inscrito. Muito obrigado e até nosso próximo encontro. Deus abençoe a todos.